Perigo. A justiça decretou a prisão do homem que assassinou a própria filha em Guaramirim, no norte do estado. Fernando, esse crime chocou o estado inteiro, aconteceu nesse fim de semana, ele confessou o crime e o David Sacramento está acompanhando esse caso, traz a atualização agora pra gente. Bom dia, Sibeli. O homem, identificado como Ubiratã Luiz Modroque, de 39 anos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. A decisão foi tomada neste domingo pela juíza de plantão da comarca de Guaramirim, Tatiana Cunhas Pezin. O caso chocou o município de Guaramirim. Ubiratã confessou em depoimento a polícia ter matado a própria filha, Evely Vitória Modroque, na madrugada do sábado. O crime aconteceu na residência de Ubiratã, em um condomínio que fica na rua Virgínia Cristofolini, no bairro Guaramiringa. O delegado que cuida do caso, Paulo Reis Vinera, disse que Ubiratã utilizou a própria camisa para enforcar Evely de 5 anos. Na peça de roupa recolhida pelos peritos do Instituto Geral de Perícias, haviam marcas de sangue e de saliva, expelidos pela criança durante o estrangulamento. Na delegacia, Ubiratã primeiro inventou a história de que alguém tinha invadido a casa dele na madrugada e cometido o crime. Depois, confrontado com as evidências, confessou o crime. Ele inclusive chegou a fazer cortes no pescoço e também no pulso, com o intuito de tirar a própria vida, mas sem sucesso. O autor do crime deve responder por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, meio cruel por asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. O homem e a mulher estavam separados e tinham a guarda compartilhada da criança. Vamos acompanhar mais detalhes de como a polícia chegou a desvindar este caso através do depoimento do delegado. Durante o interrogatório, ele confirmou que ele tinha assassinado a criança, alegou motivações frágeis na avaliação da polícia, porque ele mencionou que não conseguia ver mais a criança sofrer em razão do término de relacionamento entre ele e a esposa. E a criança pedia todo momento pela presença da mãe, que estava sofrendo. E ele alegou, então, no interrogatório, que teria praticado esse fato criminoso, porque não aguentava mais ver a criança sofrendo com aquela situação. Essas motivações e alegações ainda, inicialmente, precisam ser confirmadas ainda com outras evidências, com outras testemunhas que a gente vai também coletar durante a investigação. Mas, inicialmente, já podemos dizer que são frágeis essas aversões. E isso só na cabeça do suspeito que pode... Ele lança a mão dessas motivações, dessas alegações, para tentar justificar esse fato criminoso que ele praticou, esse delito cruel e abominável. Ele foi atuado em flagrante por homicídio qualificado, no sábado. Posteriormente, nós, da Polícia Civil, representamos pela prisão preventiva dele. A Justiça analisou o caso e, no domingo, já decretou a prisão preventiva dele. Se encontra no presídio de Jaraguá do Sul, à disposição da Justiça. E a gente, agora, vai encaminhar os objetos recolhidos na cena do delito, solicitando umas perícias complementares para finalizar esse caso e remeter todo esse material para a Justiça e para o Ministério Público. O Biratã segue preso no presídio regional de Jaraguá do Sul. Volto com vocês no estúdio. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL